O assunto de hoje fala de profecia e para muitos cristãos e estudiosos das Sagradas Escrituras a Bíblia relatam que ela está em curso e que não terminou e muitos creem que nenhum reino desse mundo dominará o planeta Terra por um longo período de tempo estamos em um momento da história em que se fala em unificação dos países governo mundial para governar tudo ainda mais com essa crise mundial que o mundo atravessa com doenças seria possível um governo único responda embaixo nos comentários muitos tentaram em um passado recente mas falharam será que teremos um governo único no planeta Terra mas antes um recado muito importante para você que busca saber mais sobre este assunto aqui no YouTube você não só achou mas te garanto que essa informação que iremos te passar é feita por estudiosos outros pessoas super capacitadas portanto inscreva-se aqui em nosso canal para você ficar mais informado sobre esse assunto e ao mesmo tempo você estará incentivando o nosso canal em nossa era em 1804 com a proclamação de Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses ele tentou dominar este período durou no final de 1815 após a derrota de Napoleão Bonaparte na guerra de Waterloo contra os ingleses a Alemanha da primeira grande guerra mundial com Guilherme segundo foi o último imperador alemão e rei da Prússia de 1888 até sua abdicação em 1918 no final da primeira guerra mundial e por último sob o governo de Hitler a Alemanha foi transformada em um estado totalitário nazista e fascista que controlava quase todos os aspectos da vida a Alemanha foi aniquilada após as forças aliadas derrotarem os alemães em maio de 1945 encerrando a segunda guerra mundial na Europa todos falharam não conseguiram seus objetivos por que será isso é intrigante pois esta profecia segundo estudiosos das sagradas escrituras e teólogos eles falam que nenhum reino ou país dominará este mundo novamente por um longo período de tempo como em tempos antigos e lembrando o último reino que dominou o planeta terra foi o Império Romano do ano 168 antes de de Cristo a 476 depois de Cristo e pare aí fique aqui conosco até o final deste vídeo porque esta profecia ainda está em curso e chega até nossos dias e aqui você vai ficar sabendo e vamos à história no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono então o rei mandou chamar os magos os astrólogos encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei o seu sonho e eles vieram e se apresentaram diante do rei e o rei lhes disse tive um sonho e meu espírito ficou perturbado e os caldeus disseram ao rei em aramaico o rei vive eternamente dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação respondeu o rei e disse aos caldeus o assunto me tem escapado se não me fizer de saber o sonho ea sua interpretação sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em montouro mas se vós me declarar diz o sonho ea sua fiel interpretação recebereis de mim dádivas recompensas e grande honra portanto declarar em meu sonho ea sua interpretação responderam a segunda vez e disseram diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação respondeu o rei novamente e disse percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo porque vezes que o assunto me tem escapado de modo que se não me fizer de saber o sonho uma só sentença será a vossa pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferir dias na minha presença até que se mude o tempo portanto dizem-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação responderam os caldeus na presença do rei disseram não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei pois nenhum rei a grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei senão os deuses cuja morada não é com a carne por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da babilônia e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram daniel e os seus companheiros que também eram os sábios da época para que fossem mortos então daniel falou avisada imprudentemente a arioque capitão da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da babilônia respondeu e disse a arioque capitão do rei porque se apressa tanto decreto da a parte do rei então a arioque explicou o caso a daniel e daniel entrou na presença do rei e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação então daniel foi para sua casa e fez saber o caso a ananias misael e azarias seus companheiros para que pedissem misericórdia ao deus do céu sobre este mistério a fim de que daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da babilônia então foi revelado mistério a daniel numa visão de noite então daniel louvou o deus do céu falou daniel dizendo seja bendito o nome de deus de eternidade a eternidade porque dele são uma sabedoria e a força e ele muda os tempos e as estações ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz ó deus de meus pais eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este assunto do rei por isso daniel foi ter com arioque ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios sábios da babilônia entrou e disse-lhe assim não mates os sábios de babilônia introduzem-me na presença do rei e declararei ao rei a sua interpretação então marioque depressa introduziu a daniel na presença do rei e disse-lhe assim achei um homem dentre os cativos de judá o qual fará saber ao rei a sua fiel interpretação e daniel o que será que vai responder ao rei na buco do rosor continue conosco até o final porque aqui você vai ficar sabendo respondeu o rei e disse a daniel cujo nome era belte sassar podes tu fazer me saber o sonho que tive ea sua interpretação respondeu daniel na presença do rei dizendo o segredo que o rei requer nem sábios nem astrólogos nem magos nem adivinhos podem declarar ao rei mas ao deus do céu qual revela os mistérios ele pois fez saber ao rei na buco do nosor o que há de acontecer nos últimos dias o teu sonho e as suas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes estando tu o rei na tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto aquele pois que revela os mistérios te fez saber o que há de ser e a mim me foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração tu o rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua esta estátua que era imensa cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti e a tua aparência era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro fino o teu peito e os teus braços de prata o seu ventre e as suas coxas de cobre as pernas de ferro os teus pés em parte de ferro e em parte de barro estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou então foi juntamente esmiuçado o ferro barro bronze a prata e o ouro os quais fizeram como pragana nas eiras do estio e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra este é o sonho também a sua interpretação diremos na presença do rei tu ó rei é reis dos reis a quem o deus do céu tem dado o reino o poder a força ea glória e onde quer que habitem os filhos dos homens na tua mão entregou os animais do campo e as aves dos céus e fez que reinasse sobre todos eles tu és a cabeça de ouro império babilônico e depois de ti se levantar a outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze o qual dominará sobre toda a terra e o quarto reino será forte como o ferro pois como o ferro esmiúça e quebra tudo como o ferro que quebra todas as coisas assim eles mil sarai fará em pedaços e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro isso será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro pois viste o ferro misturado com barro de lodo e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil quanto ao que se viste do ferro misturado com barro de lodo misturação com semente humana mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro na idade média a história nos conta que os reis da europa davam-se em casamento todos eram parentes uns dos outros casavam-se entre si os da inglaterra espanha e suécia e dinamarca para tentar unificação para se fazer um reino mais forte e mesmo assim haviam muita discórdia entre eles isto está relatado na história da humanidade e não na bíblia e continua daniel dizendo ao rei nabuco dolosor mas nos dias desses reis o deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre da maneira que viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro o bronze o barro a prata e o ouro o grande deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto certo é o sonho e fiel a sua interpretação então reina buco do nosor caiu sobre a sua face e adorou a daniel e ordenou que lhe oferecessem uma recompensa e perfumes suaves respondeu o rei a daniel e disse certamente o vosso deus é deus dos deuses e o senhor dos reis e revelador dos mistérios pois pudeste revelar este mistério então o rei engrandeceu a daniel ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da babilônia como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da babilônia e pediu a daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de babilônia assadraque mezaque e abdenego mas daniel permaneceu na porta do rei esta é sem dúvida a maior profecia de todos os tempos e fique ligado em nosso canal e pedimos o seu apoio é simples inscreva-se aperte o sino e faça o seu comentário e convide os seus amigos para compartilharmos juntos e voltamos a nossos dias estamos vivendo na época do barro misturado que não se ligam somente um reino vindo do espaço que representa a pedra irá destruir a estátua que representa o mundo em que vivemos e formar um grande monte neste planeta terra e este reino está bem próximo e ele virá